Vamos ter helicóptero no jogo, no Bloodstrike, será? Eu vou trazer tudo nesse vídeo, rapaziada, então deixa o likezão pra gente. Estão teorizando um suposto helicóptero no jogo, mas por que isso? Por que estão teorizando isso, cara? Lá no novo mapa você pode ver que tem aquele círculo, sabe? Que fica o helicóptero, que é a base que o helicóptero fica, digamos assim. Então, e tinha vazado a imagem também, eu não achei a imagem aqui, mas vazou a imagem também, tá ligado? Mas eu acredito que o helicóptero não vai chegar agora, tá? Por enquanto, mas será? Vamos ficar de olho, rapaziada. Além disso, vai ter o Balon Fulton. Ele vai soltar uma tirolesa do alto e você vai poder fazer a rotação no mapa, igual tem no Warzone 1. Sério, é isso mesmo. Skin pra personagens e finalizações personalizadas. O Ethan recebeu uma skin nova, Caçador Cibernético. Além de uma finalização exclusiva, o Chute Tornado. O novo drone vai interferir no mapa, como se fosse a interferência, cara. Isso aí é bem bacana. Nova loja portátil que vai entregar alguns itens muito importantes. Além de novas finalizações. E é claro, o novo mapa Ilha do Medo. Que é até bem grande, vários detalhes e com gráfico impecável. Sério, vocês vão gostar muito desse novo mapa. Provavelmente vai vir muito mais coisas. Então, fica ligado no meu canal. Eu já mandei muita sugestão pro jogo. Sugestões muito importantes. Por exemplo, um novo anti-cheat. Porque o jogo tá lotado de hackers. Se você não faz ideia o tanto de hackers que tem no jogo, cara. Colando a mira e tal. Nossa. Caralho. Eu nem vi o cara, mano. Mas é. Não, eu quero ver como o Ticara me matou, viado. Mano, o cara tem... Esse cara é estranho, viado. Não, eu não queria falar nada, não, velho. Esse cara é estranho. O cara não sabia que eu tava ali. Ele mirou antes de eu aparecer. Me deu a HS. A mira começou a puxar na minha cabeça, assim. Eu deitado no chão. Não, eu vou botar o replay de novo. Preste atenção. Tem como assistir ele? Acho que não, né? Tem. Pior que tem como assistir ele. Calma aí, rapaziada. Eu vou assistir no YouTube. Não, olha isso. Errar aqui. Não tem como. Não, não, não. Não tem como isso aqui ser legítimo. Não tem como. A mira do cara tá puxando, viado. Olha isso. É hack. Aí, fala que eu tô chorando agora, filha da... Dona Segura está mudando. Olha isso. Próximo cara acerta ainda. Meu Deus, o cara é muito ruim até de hack, velho. O cara é ruim até de hack, mano. Olha isso. Ó, ó, ó. Meu Deus. 120 ou 90 FPS para mobile. E também o FOV 120, que para quem não sabe é o campo de visão. Isso aí vai ajudar muito, rapaziada. E é claro, melhorar o anti-aliasing do jogo. Basicamente você não enxerga nada de longe no jogo. Modo Duo na ranqueada e muito mais. Sim, eu pedi tudo isso, rapaziada. Eu espero que eles realmente tragam para a gente essas novidades, cara. O que vocês acharam disso? Comenta aí e deixa o like, hein? Tamo junto, pra me trazer mais conteúdos de qualidade. Aí já foi pro... Tá aqui, tá aqui com o meu. Eu ia atropelar ele. Nossa! Cala, cala, olha o meu cu deles, mano. Não, não, humilha esse cara aí, mano, humilha, hein? Um maluco de Snipe lá na pedra, lá no final do mundo. Beleza, quando eu acabar aqui a live, eu... A live não, a partida eu... O cara me deletou. Para aqui, rapaziada. O cara aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. Pô, quero uma kill, velho, tô sem kill, pô. Toma só. Pô, cara, o chão de mim! Calma, calma, calma. Mata ele, você não é PC, mata ele. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Ô, R.A., aqui em cima, boa, R.A. E Rian, é o que matei ele, velho. Mobile é foda. Boa, Rian. Pô, esse nome ficou muito ruim, velho. Achou mal, eu vi rápido. Relax, relax. Esse cara... Aqui, ó, tá aqui, ó. Tem inimigo aqui. Antes. Eu vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar. Bora, bora. Tem dois. Tem um nas costas de vocês aí, ó. Eu tô cego. Meu Deus. Você tem um. Outro ali na frente. Nossa, eu joguei muito. Estou subindo. Estou amistado. 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 Inimigo afistado 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 Inimigo afistado